Deixa eu ler aqui um outro comentário, já li o comentário do evento, então acho que se essa moto vier para cá vai ser show de bola, o Washington está dizendo aqui, Chico, no Moto Diário falou da perda de vendas da Honda na Índia para a Royal, você acha que a Royal trazendo as motos vamos pisar na cabeça da Honda? Não, não porque a operação no Brasil, os gestores, eles são muito cabeça de bagre, eles não tem uma visão de se aproximar muito ao cliente, de ter um marketing interessante, de ter um pós-venda mais engajado, de ter um treinamento aos seus vendedores mais eficiente, então a marca ainda tem muito o que comer, tem muita grama para comer, tem que comer muita grama para poder soltar um peido bom e engordar. Então, não, ainda não, a Royal tem muito o que aprender, eles dizem que a marca tem 100 anos, mas tem muito o que aprender ainda, tem muito o que aprender a vender moto, não sabe vender moto aqui no Brasil não, eles se acham Harley, a Royal aqui no Brasil se acha Harley, se acha Triumph e é tipo o que a gente fala né, come sardinha e peida caviar. Obrigado. 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 Obrigado.